Joaquim Lacerda tendo saído de Balneário Camboriú às 14 horas, logo depois de passar do pedágio ali do pé da serra em direção a Curitiba, que começou uma lentidão, que para chegar no ponto do acidente levou em torno de duas horas. Então a gente pode dizer que o atraso na viagem, no que normalmente seria, foi de duas horas, não um trânsito parado, mas lento, bastante lento. E quando chega no ponto de acidente, está dessa forma aí a passagem. Tchau. Tchau. Tchau.